É mais uma contagem aí todos os paredões Eita menino, ó Arrume com a mala que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do Marmaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do Marmaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume com a mala que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do Marmaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do Marmaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Olha meu parceiro DJ Clayton, fabuloso Chimbinha da mídia Ora quer forró pra o boyzinho do Piseiro História meu parceiro DJ Claudio Me O top Eddie das pared outras E de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava, e trava, e trava E trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava Vai! Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava E trava Mas ela sempre trava Vai, vai, vai Meu parceiro João Filho do Câmara Meu cavalo branco de castigão Agora meu parceiro Clóssia de Curvação de Jacobina E de segunda, quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E de segunda, quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava Vai! Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava Ah, ah Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava E trava Mas ela sempre crava Bora meu parceiro palo na MCT É isso aí Bora o lá com a ajuda o piseiro Bora galera que essa é pra tocar meu pancadão Treme, treme Bora meu parceiro milhão Gelada no gelo, som de paredão Tenta vir no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Currasco e piscina pra casa vai começar Gelada no gelo, som de paredão Tenta vir no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Currasco e piscina pra casa vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Retta da cachaça, carreta da comida Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora vir ou tá, já pode ou tá cedo Você sabe? Gelada no gelo, som de paredão Tenta vir no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Currasco e piscina pra casa vai começar Gelada no gelo, som de paredão Tenta vir no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Currasco e piscina pra casa vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Retta da cachaça, carreta da comida Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora vir ou tá, já pode ou tá cedo Cara do papeira, rio de entrecantiga Isso aqui é corró, não é o bandido do piseiro Alô, meu parceiro, matupeira, cara de Terezinha, piauí Eu cheguei no forró e a galera a vontade Tocou meu pantão na mão e elas teçam no suado A minha carteira tá cheia pro meu salário Hoje eu tô botando tudo o que elas pedem e eu pago Mas pra ganhar, vai ter caso já o bem Mas tem que dar uma porrota, tem que beijar o bem Vamos embora, pra gente namorar Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu mandar Tocou do piseiro é bombando Eu pego pelo dia Vale de favela, pra gente no nosso Aquece o meu cacete, farmacê Me chama de safado, tudo cafajé Aquece o meu cacete, farmacê Me chama de safado, tudo cafajé Aquece o meu cacete, farmacê Me chama de safado, tudo cafajé Aquece o meu cacete, farmacê Me chama de safado, tudo cafajé Terezão da quarenta, dá pra você curtir Eu cheguei no forró e a galera a vontade Tocou meu compão na mão e ela desce no suado A minha carteira tá cheia pro meu salário Hoje eu tô botando tudo o que elas pedem e eu pago Mas pra ganhar, vai totalizar o véio Vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Quem quiser beber cachaca, pra fazer o que eu mandar Tocou piso, tá montando Tocou pega o meu dia Vário de favela, o índio nosso Aquece o meu cacete, farmacê Me chama de safado, tudo cafajé Tá montando a bota, menino É mais um Paco da Jato Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela caiu do outro mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela caiu do outro mundo e vence, ó Esse é o ditado que eu já ouvi falar Que pau que nasce torto nunca vai se direitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Que pau que nasce torto nunca vai se direitar Que pau que nasce torto nunca vai se direitar Ela namorou comigo, me traiu com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Mas olha que decepção Ela caiu do outro mundo e vem assim, ó Esse é o ditado que eu já ouvi falar Que pau que nasce torto nunca vai se direitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O que nasce torto nunca vai Porra, se direita É o sol e o que será, bora Forró do Calvoz e do Piseiro É lançamento 2020, é pra você curtir em casa Bora, menino que só quer forró Não é mais um pra contagiar no céu, caridão Olha meu parceiro Arnaldo, o caridão da curtição Olha o Brasil! A alvinha não tem chato lá em cima do meu paridão A casão do flúvio quando joga o rabidão Elas estão chapadas, louquinha de pé A mulher se revela quando eu p**** você A alvinha não tem chato lá em cima do meu paridão A casão do flúvio quando joga o rabidão Elas estão chapadas, louquinha de pé A mulher se revela quando eu mando você te Faz a tecidinha Bebequinha, amor, vai Me senta lá, trava, diz que como isso não para Quer tomar essa rada, quer, quer, quer tomar Eu também quero tomar Bebequinha, amor, vai Me senta lá, trava, diz que como isso não para Quer tomar essa rada, quer, quer, quer tomar Eu também quero tomar Vai, vai, é do sol e é descarado Faz a tecidinha, não se sacava em cima do meu paredão A casa do outro mundo, quando já o curava e tão Elas estão chapadas, do que há de pé Com mulher se revela, todo mundo a muito Faz a tecidinha, não se sacava em cima do A casa do outro mundo, quando já o curava e tão Elas estão chapadas, do que há de pé Com mulher se revela, quando manda Você quer, faz a tecidinha Bebequinha, amor, vai Me senta lá, trava, diz que como isso não para Quer tomar essa rada, quer, quer, quer tomar Eu também quero tomar Bebequinha, amor, vai Você tá lá, trava, diz que como isso não para Quer tomar essa rada, quer, 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 tomar Eu também quero tomar Eita, que choque é forró, não dá o prazer no piseiro É pra bater no piseiro, pai, amor Vem, vem, vem Te prepara, novinha A Maré é o melhor lugar pra tu esquecer É o melhor lugar pra te esquecer, tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer, quer esquecer, tua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer, tua ex-mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa, o reto muda poderosa Aí garçom, traz uma dose, pro seu melhor o uísque Pra deixar ela a vontade pra fazer estipo de ver Cabaré, é o melhor lugar pra te esquecer, tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer, tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer, quer esquecer, tua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer que eu és mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré E vem pro cabaré Aqui assim ó, só tem mulher gostosa O reto das poderosas Aí garçom, faz uma dose O senhor melhora o uísque pra deixar ela voltar e pra fazer estipitinho Eita menina, essa aqui é pra quem gosta de ostentar, hein? Ora meu parceiro expedito que elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralho, já novinhas gostam E só porque eu tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha ralho Aí quando as novinhas vem assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, eu parei tão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Ela pira na pegada do patrão Andam na minha ralho, só porque eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralho, já novinhas gostam E só porque eu tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha ralho Quando eu passo de ralho, já novinhas gostam Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, eu parei tão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Ela aspiram na pegada do bozinho Quando o bozinho passa de ralho, ela vem assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Não sei como explicar E só gosto de olhar Sabe apaixonar com você Não precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente culminou Foi amor Quando você me beijou O meu coração acelerou E o que eu frio aceptou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Fui amor Foi amor Foi amor Foi amor Não tem como explicar E só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Não precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente dominou Oi amor, quando você me beijou O meu coração acelerou E o culpito aceitou Oi amor 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 Agora burro preto Agora do palidão burro preto Vai O parceiro Jornal do palidão mestruado dos dois É pra estourar no céu O palidão O rolo grava o Angelo Piseiro Estúdio WS Gravações Gravando tudo Essa aqui é pra quem gosta de torrar os seus salários e final de semana Vai E fica em casa, bora curtir Olha só Hoje é sexta-feira Dia de torrar os salários e tabi tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Vem se arrui, derrui, cabelo, machina, brilha com mel Manda foto da ex-belada por três no motel Sextou, 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 eu sei Aqui tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Olha o meu parceiro, vende a gala de porto Bora Hoje é sexta-feira Dia de torrar os salários e tabi tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Esse arrui, derrui, cabelo, machina, brilha com mel Manda foto da ex-belada por três no motel Hoje é sexta-feira Dia de torrar os salários e tabi tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Esse arrui, derrui, cabelo, machina, brilha com mel Manda foto da ex-belada por três no motel Sextou, 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 eu sei Aqui tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Vai Bora minha parceira de tal Eu tô lançando a brincadeira Você vai se amarrar, mas é direto na zaraba Você vai se apaixonar Tu, 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 papá Eu, tu, 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 papá Rebota a cabeça na moça e vira raba para cá Tu, 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 papá Eu, tu, 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 papá Rebota a cabeça na moça e vira raba para cá E você quer aprender, então vou te ensinar É na pegada do friseiro que a gente vai começar E tututum papá, e tututum papá Rebota a cabeça na noite e vira raba para cá Tututum papá, e tututum papá Rebota a cabeça na noite e vira raba E para cá Essa eu vou mandar pro pai Franciadão que tá lá no estado do Paraná Eu tô dançando a brincadeira, você vai se amarrar Manda direto na jaraba, você vai se apaixonar Tututum papá, e tututum papá Rebota a cabeça na noite e vira raba para cá Tututum papá, e tututum papá Rebota a cabeça na noite e vira raba para cá Se você quer aprender, então vou te ensinar É na pegada que fizeram pra gente vai começar Tututum papá, e tututum papá Rebota a cabeça na noite e vira raba para cá Tututum papá, e tututum papá Rebota a cabeça na noite e vira raba para cá E tu-tu-tu papá, e tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na noite e vira a rapa para cá Tu-tu-tu papá, e tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na noite e vira a rapa para cá É só no solinho do bairro que serve É pra você curtir em casa e até chorar em todos os paredores Olha o céu da cabaré Maredão, palo e blana, bora Música Tô de parânia e vou rodar por isso que Peguei na rua, soltado a contra Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Na sua checa fatal Na sua checa fatal Ela só luta de caravá Ah, ah, ah E que foi uma noite para a minha cor no carro que eu cheguei Cheguei na sua casa pra acordar Mareceu ela subiu, desceu, 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 ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, desceu, desceu Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Ela vai que nobizar, na sua checa fatal Na sua checa fatal Eita, Sola e o rei dos caralhos Bora, bora, dá o vazio no piseiro É mais um pra machucar o coração, cara, na vaqueira Bora É o vazio no piseiro Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, fiquei com quem dormi Mando mensagens, amigo, não atende nem retorno Será que é só de raiva, ou já tá com outro homem? Por mal, por mal, será que ela vai voltar? Por mal, por mal, a chata vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagem, mandando mensagens, amigo, não atende nem retorno Era que era que era só de raiva, ou já tá com outro homem? Eu tô mal, por mal, era que era só de raiva, ou já tá com outro homem? Eu tô mal, por mal, era que ela vai voltar? Eu tô mal, por mal, a chata vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida A voz de do piseiro é pra você curtir em casa, meu patrão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrado, você tá concentrado Você tá concentrado, você tá concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Você tá concentrado, fica concentrado Você que senta concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder 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 Você tá concentrado, fica concentrado Você que senta concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você vai não com o papo na mão Você vai porque ela faz com a raba Você vai Cy-H-H-H-H-H Eu tô de battles noplat Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você que senta concentrado, fica concentrado Você tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 E olha quem chegou, chegou o pleboizão Uma parada nova é pra tocar no paredão E chama as amiguinhas que vai começar a festa E as ovinhas pedem sendo Alex O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha É do sorinho descarado, bora O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha E chama as amiguinhas que vai começar a festa E as ovinhas pedem sendo o boizinho O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Fala só pra cara da coroa de sorriso Cara do pancadão mal criado do Maranhão, bora Valeu! O que Alexia mandar, todo mundo vai far Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri